Você que perdeu a promoção da Flaici na outra semana, não perca agora. Flaici Móveis e Decorações vendendo super barato pra você. Rua Antônio Ibarro, os 460 no Tatuapé e em Santana, Rua Doutor Olavo Egílio, 140. Telefone de plantão, 296-3279. Abre no domingo, horário especial das 9 da manhã até 4 da tarde, certo, Si? Isso. Atenção pro conjunto estofado. Primeiro vamos falar pra moçada qual a variedade que você tem. Quantos modelos e cores? Nós temos aqui mais de 40 conjuntos estofados em vários padrões de cores. Até quant? Mais de 250 padrões de cores. 250 padrões de tecidos e acabamentos diferentes pra você comprar. Conjunto Acapulco, 3 mais 2 lugares, faz em 3 pagamentos, né? Sim, trabalhamos em 3 pagamentos. E mais também, se for o caso, se eu pedir aqui, facilita mais aí. Até a gente conversa. 3 pagamentos de 7.500 cruzeiros ou 19.000 cruzeiros à vista. Esse conjunto, ele escuro assim, ele combina, muita gente procura conjunto escuro, exemplo, preto desse jeito ou não? Sim, tá se usando muito agora a cor preta. É o conjunto Halley, 3 pagamentos de 8.000 cruzeiros ou à vista 20.400. Tira os 400? 20.000 à vista? Faz 20.000. Vem que a gente conversa. Conseguimos 20.000 cruzeiros à vista. Conjunto Lunar, esse que a gente tá sentado aqui, 3 pagamentos de 10.000 cruzeiros ou 25.500. Tira os 500? 25.000 à vista? Vem, vem que a gente conversa. Conseguimos mais uma vez. Conjunto Itália, 90. 3 pagamentos de 14.000 cruzeiros ou 35.700. Tira os 700? Tira os 735.000 à vista. Cadeiras decorativas, olha só. Tem muita coisa ou pouca coisa assim? Tem maçã. Tem mogna, cerejeira, laca. 3 pagamentos de 2.690 ou 6.800 cruzeiros à vista. Compre na Flycy Móveis e Decorações. Antônio de Barros, 460 Tatuapé e Olavo Ergílio, 140 em Santana. E o telefone de plantão 296-3279. Obrigado pela sua colaboração.